Olha só, tá seco o tempo, né? Como é que tá aí na sua casa? Você tá sentindo necessidade de tomar um pouquinho mais de água, a garganta tá arranhando, de repente o olho tá ardendo um pouquinho? Isso tudo é baixa umidade do ar. Tem um sistema de alta pressão no mar impedindo a chegada de ar úmido aqui, as regiões do Paraná, também ao sudeste, centro-oeste e até parte do nordeste do país. Isso tem mantido o ar bem seco em todo o estado, causando essa irritabilidade na saúde e também risco de queimadas. Vamos conversar agora com o Fábio Guilhem lá em Maringá, porque em Maringá a situação, dá pra dizer assim, tá ficando caótica. O tempo seco está judiando bastante de quem vive na região noroeste. Bom dia, Fábio. Como é que tá? Como é que tá judiando tanto assim? Você precisa tomar um pouquinho mais de água ao longo do dia? Muito bom dia, Gi. Bom dia a todos. Sim, muita água, sim, durante o dia, viu? E a maior dificuldade é pra respirar. O nariz fica seco por dentro, chega a doer quando a gente respira. E é nítido que o tempo tá muito seco, tá muito quente também aqui na região noroeste. Em pleno inverno a gente tá até sem blusa, porque tá calor e o tempo tá muito seco, a umidade muito baixa do ar. E isso tem, infelizmente, dificultado aí a vida de quem mora aqui na região noroeste. O nosso repórter Bruno Gerard produziu uma reportagem pra falar um pouco sobre essas dificuldades e como a gente tem que se prevenir aí com esse tempo seco. Vamos assistir. Na casa da Thaís é assim, umidificador de ar ligado o tempo todo. Isso pra ver se ajuda na respiração do Estevam, o filho dela, que tem só um aninho. É, não tá fácil mesmo. Desde o dia 12 de junho, ou seja, há mais de um mês, que não chove na região de Maringá. Aí vem aquele monte de problemas respiratórios. Pra se ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar ideal pra se viver fica entre 40% e 70%. Mas abaixo de 60% já podem começar a aparecer alguns problemas. No dia que a gente tá gravando essa reportagem aqui em Maringá, a umidade relativa tá em 33%. E a notícia não é muito boa pros próximos dias, não. Este solzão deverá continuar por aí ainda por bastante tempo. Quem traz essa informação é este climatologista. Ele acredita que chuva mesmo só depois de agosto. Como nós tivemos um outono muito seco, né, por influência até mesmo de um laninha bem fraco que tava atuando no período, né, esse problema da falta de chuva se prolongou agora pro inverno. Como já é um período que não chove, né, esse prolongamento acabou agravando então essa ausência de chuva agora nesse período. Torcendo pra chover. Exatamente. Torcendo muito. Os dias são lindos, mas faz mal pra saúde e não é só pra saúde que esse tempo seco acaba prejudicando, não. Tem tido mais queimadas lá na região noroeste do estado e na realidade em todo o Paraná, mas novamente o noroeste por ser mais seco é que tá sofrendo mais, né, Fábio? A situação se agravou bastante aí nas últimas semanas? Se agravou mesmo, Gi, por conta do combustível, né, o tempo seco é combustível pras queimadas e aí qualquer faísca pode virar uma dor de cabeça tremenda. Nós temos imagens, inclusive, de um incêndio ontem ao lado do Parque do Japão, que é um parque maravilhoso que existe aqui em Maringá. Infelizmente, alguém colocou fogo ali, tentou se livrar de algum lixo e essas chamas se espalharam por uma área enorme de vegetação. Os bombeiros tiveram ali muita dificuldade, trabalharam durante boa parte do dia, da noite também, tentando controlar as chamas. Dá pra ver aí nas imagens que o fogo era muito alto por conta do tempo seco, né, que facilita aí a queimada. Eles conseguiram controlar o incêndio, mas essa área grande de vegetação aí, que inclusive faz parte de uma área ali que pertence a um rio ali, inclusive era uma área que não poderia ter sido queimada dessa forma. Infelizmente, ficou completamente destruída. E nas últimas semanas, os incêndios são diários. Os bombeiros estão atendendo muitas ocorrências de incêndios como esse que a gente acabou mostrando aí em terrenos. As pessoas passam, jogam ali uma bituca de cigarro, jogam ali algum tipo de faísca e acaba virando uma combustão tremenda, viu, Gi? Exatamente, Fábio. É uma situação que vem se verificando com maior intensidade aí no noroeste do estado, mas em todo o Paraná. De acordo com levantamentos da Defesa Civil, divulgadas agora no começo dessa semana, na região de Maringá, na região noroeste, o aumento desde o começo do ano chegou a 44% no número de queimadas. Isso contando aí de janeiro até agora julho, mas claro que nas últimas semanas é que essa situação piorou por conta aí do tempo seco. Aqui na região metropolitana de Curitiba também está sendo verificado esse problema. O aumento por aqui chega a quase 22% no número de focos. E aí a gente sabe que onde mais essa situação acaba sendo verificada aqui na região metropolitana é na Lapa, em São Mateus do Sul, nessas regiões que ficam um pouquinho mais afastadas das áreas urbanas. Obrigada pelas informações do Fábio, ele já foi pra lá, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele ao vivo aqui no Paraná no ar, porque está na hora da gente dar aquele giro aqui na previsão do tempo, ver como é que está começando a terça-feira na região, tanto aqui de Curitiba, quanto em outras cidades do Paraná. Começando por Curitiba, imagens agora ao vivo de Curitiba, onde está fazendo 14 graus, o sol ali nascendo entre as árvores, uma bela imagem, registro feito pelo Clemar Malman, que está nas ruas nesse momento junto com a Ellen Anacleto. Vamos girar? Vamos para Londrina, no norte do estado, 16 graus, está quente lá em Londrina, imagem feita pelo Marcelo Bonomini, bem na região ali mais urbanizada de Londrina, aliás, e mostrando bem aí o calor, o tempo seco, aquela réstia lá no fundinho, são partículas de poluição que dão aquele colorido diferente, tanto no amanhecer, quanto no final do dia. E aí a gente vê a imagem bonita, mas também é sinal de tempo seco. Girando, vamos agora para o oeste, Cascavel, mais calor na terça-feira em Cascavel, 17 graus já no começo da manhã e vai se intensificar esse calor ao longo da terça-feira. Sol já dando as caras com tudo lá no oeste. Girando, vamos para Maringá, onde a gente conversava há pouco com o Fábio Guilhem, imagens ao vivo de Maringá, 22 graus, é a nossa maior temperatura nesse comecinho de manhã, imagem ao vivo do Rafael Silva, mostrando também tudo aquilo que o Fábio já nos antecipava. Está quente, não precisa usar nem blusa, nem jaqueta na cidade, mesmo sendo início de manhã, normalmente temperatura aí mais leve, mais amena, está fazendo bastante calor em Maringá e o tempo seco é perceptível na garganta, no nariz, no olho, muita água é a recomendação. E vamos agora para a fronteira, vamos para Foz do Iguaçu, 16 graus está fazendo nesse momento lá em Foz do Iguaçu, imagem da Ponte da Amizade, a gente sempre fala ali sobre o Rio Paraná, divisão, fronteira entre Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, muito tráfego, muita movimentação de gente que mora numa cidade, trabalha na outra, logo cedinho tem que sair de casa, tem que ir trabalhar e enfrentar aí 16 graus nesse momento. Tem que ter temperatura boa, né? Está bom para sair de casa, para se animar. E da fronteira nós vamos para o outro extremo do Paraná, para o litoral, Caiobá agora 17 graus está fazendo na praia nesse momento e o sol ainda está entre as nuvens, mas a previsão, aí você vai ver, já já eu mostro no mapa, é de tempo bom, é de abertura de sol nessa terça-feira lá no litoral, por enquanto ele ainda parece meio tímido, né? Não está fazendo aquela iluminação bonita, aquelas sombras ali na orla de Matinhos. Mas eu falei que a gente ia para o mapa, então vamos lá, vamos ver como é que ficam as temperaturas hoje nas cidades do Paraná, mínimas e máximas. Atenção maior para as máximas, que é o que a gente vai enfrentar de agora em diante. Calorão extremo no norte, no noroeste, 30 graus de máxima hoje em Londrina, 31 em Maringá. Essa situação é por conta disso que a gente fala aí, do tempo seco, o ar úmido não está conseguindo chegar aqui por conta de um sistema de alta pressão e vai continuar pelos próximos dias, só mais para o fim da semana é que talvez a gente tenha aí um pouquinho mais de umidade no ar, talvez lá por sábado, domingo, até uma chuvinha. No oeste, região de Foz do Iguaçu, fronteira também máxima de 30 graus para Foz do Iguaçu hoje. Aí alivia um pouco o calor em Guarapuava, região central, 26 graus, 28 de máxima nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, 25 em Curitiba e 24 lá em Caiobá, Paranaguá, região mais litorânea do Paraná, deve ficar um pouquinho mais leve a temperatura hoje. Agora vamos girar a tela, vamos para os aeroportos. A gente tem informação aí da Infraero de que todos os aeroportos, nesse comecinho de manhã, estão funcionando sem problemas. Apenas Curitiba tem uma operação por instrumentos, mas os voos estão mantidos. Não há registro de atrasos, nem de cancelamentos. Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, abertos com tranquilidade e aí, inclusive, sem o uso de aparelhos. A tela já aqui, o Carlinhos já colocou como ficam as máximas e mínimas em Curitiba durante esse restante de semana. Hoje, terça-feira, muito sol, faz calor, as temperaturas estão subindo, 25 graus de máxima para essa terça. Amanhã, dá um pouquinho de amenizada, né? Vai ter um pouquinho mais de nuvens, mas nada que represente chuva. Essa nuvem, ela fica mais espalhada no céu e muito, o sol ainda muito presente. 23 graus de máxima, mesma condição na quinta e na sexta, com 24 graus de máxima na temperatura. Aí, no sábado, a umidade que vem aumentando aí durante a semana, no sábado, pode resultar em chuva aqui na capital. Informação que ainda é uma tendência, né? Não é previsão propriamente dita. E agora, rodando a tela, a gente vai ver como fica o tempo hoje em outras cidades aqui do Paraná. Começando lá pelo norte, Paranavaí, 31 graus de máxima hoje. Faz muito calor, muito sol, mesma condição em Guaíra e Cascavel. Também chega a 31 graus a temperatura nessas duas cidades que ficam mais ali próximo à região oeste, né? Guaíra, bem na fronteira. Já Guariaíva, faz 28 graus, um pouquinho mais de nebulosidade, já vem mais para a região central do estado. Então, já vai ter um pouco mais de influência das nuvens. Mesma condição de Paranaguá, 24 graus, a presença um pouco mais forte aí da nebulosidade, mas o sol deve abrir ao longo do dia. E também em Rio Negro, 24 graus, mais próximo aí na parte sul, mais próximo à divisa com o estado de Santa Catarina. E aí, sofre um pouquinho mais a influência da umidade, mas é apenas nuvens, tá? Não é chuva, não. O tempo continua seco em todo o estado de forma geral.